Música Israel Adesanya é o atual campeão da categoria até o que entre 4kg do UFC Ou seja, a categoria peso médio, território que já foi do nosso lendário Anderson Silva No vídeo de hoje eu irei montar aqui um top 5 com as melhores vitórias do Israel Adesanya no UFC Então, vamos nessa Na quinta colocação, Israel Adesanya vs Derrick Brunson Essa foi uma legítima luta de teste para o Israel Adesanya O Derrick Brunson era no papel o primeiro oponente com chances reais de quedar o nigeriano O Brunson tem um Wesley muito bom e muitos fãs acreditavam que ele derrubaria o Adesanya No entanto, o que vimos foi o verdadeiro massacre do Adesanya para cima do Brunson Música 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 Na quarta colocação, Israel Adesanya vs Kelvin Gaston Essa luta com o Gaston Essa luta com o Gaston pra mim foi uma das melhores lutas da história da categoria Nessa disputa de cinturão interino tivemos esse combate épico entre o querido dos fãs Kelvin Gaston e o marrento Israel Adesanya Depois de uma baita guerra o Adesanya saiu com a vitória na decisão dos juízes Música 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 Na terceira colocação, Israel Adesanya vs Robert Wittek. A conquista do cinturão linear da categoria contra o perigoso Robert Wittek foi demais, começando desde a entrada épica do Adesanya até a sua apresentação dentro do octógono. O Wittek parecia perdido na luta e o Adesanya venceu com certa facilidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Na segunda colocação, Israel Adesanya vs Anderson Silva. Mesmo o Adesanya sendo bem favorito para essa luta, o Anderson não fez feio. Para mim, na verdade, ele saiu praticamente como vencedor do combate. Essa é uma daquelas lutas que quem é fã de verdade do esporte jamais vai esquecer. Foi demais. Música Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Provocação Israel Adesanya vs Paulo Borrachinha. Talvez essa seja a segunda luta que eu mais queria assistir nessa divisão, perdendo apenas para Borrachinha vs Romero. E olha, depois de tanta rivalidade e provocações, o Adesanya se encontrou com o Borrachinha no octógono e ele deu um show de QI de luta e mostrou porque que é um campeão da categoria. Música 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 Diz aí qual a melhor vitória do Adesanya na sua opinião, se inscreva no canal caso você seja novo aqui, a gente tem vídeo de MMA toda semana, então se inscreva para não perder os vídeos. Muito obrigado pela sua audiência, as redes sociais aqui do canal e a minha também pessoal estão aí na descrição, valeu, falou, tamo junto sempre. Música